Representa, sem dúvida, uma grande responsabilidade, mas uma enorme motivação, porque encontro aqui uma oportunidade de marcar uma possibilidade de desenvolvimento da faculdade no contexto do Centro Académico de Medicina de Lisboa, na colaboração que temos com o Hospital e com o Instituto de Medicina Molecular, projetando este conjunto, quer do ponto de vista do impacto no ensino, mas também na investigação e no impacto na sociedade. Temos uma situação importante que é a procura de recursos financeiros complementares àqueles que são os clássicos que uma faculdade pode ter, porque sem recursos financeiros complementares vai ser muito difícil inovar, de facto, e desenvolver mais a faculdade. E, por fim, temos uma preocupação grande e significativa neste conceito de eixos que estão a fazer mover tudo, que é a comunicação, como eu disse há pouco, ou seja, a nossa capacidade de comunicar o que se passa para dentro, para fora, comunicar de forma articulada com o Centro Académico de Medicina de Lisboa, portanto, com os nossos parceiros, com o Hospital e com o Instituto de Medicina Molecular. São estes os pontos sobre os quais nós vamos fazer deslocar, digamos assim, a faculdade durante os próximos anos. Eu acho que a área da saúde em Portugal tem vários componentes, tem uma parte que é a saúde relacionada estritamente com as escolas médicas e depois tem a formação relacionada com escolas médicas e outras escolas que ensinam saúde também, não é? Portanto, é um mundo bastante heterogêneo. Na nossa escola médica nós temos também uma licenciatura de nutrição e temos uma colaboração importante com o Instituto Superior Técnico de contribuição para uma licenciatura de engenharia biomédica. E esta relação entre as faculdades de medicina e outras faculdades e os institutos e outras organizações de educação que contribuem para a educação médica é um passo que ainda, na minha opinião, não está completamente conseguido, ou seja, termos um universo de educação em saúde mais interligado. As escolas médicas já têm uma ligação entre si, através do conceito de escolas médicas, que faz com que tenham uma maior consciência coletiva, que partilhem experiências, que se desenvolvem em conjunto. Há várias experiências letivas e pedagógicas em curso em Portugal, as escolas não têm a mesma organização do ponto de vista do funcionamento dos cursos. Mas eu considero que o ensino médico, em particular em Portugal, prepara bem os estudantes. Nós fizemos uma reestruturação muito grande do chamado ciclo clínico, do ensino clínico, que é dado no quarto e no quinto ano e depois o sexto ano, que tem características especiais de semiprofissionalizantes. Mas o quinto e o sexto ano são anos clássicos, em que os uns têm aulas convencionais, não é? E reestruturámos profundamente. O primeiro passo da reestruturação foi dado no ano passado com o quarto ano e este ano com o quinto ano. As linhas mestras dessa reestruturação foram a integração, ou seja, a junção de áreas minimamente relacionáveis para ensino em conjunto, com ensino em conjunto nas áreas médicas e cirúrgicas, que tenham alguma afinidade, o ensino baseado em problemas e a maior parte do ensino é baseada em aulas teórico-práticas, que são casos clínicos, sendo que a maior parte do ensino teórico, aquilo que se chamavam as aulas teóricas, em grande medida nesta reforma desapareceu e passou para estruturas preparadas previamente, recursos preparados previamente, filmados, com slides na mesma, mas sem a configuração de uma aula teórica, como se fosse um tutorial, que estão disponíveis no Moodle, na internet, e que os alunos podem consultar previamente às aulas teórico-práticas, prepararem-se para essas aulas teórico-práticas. As práticas aumentaram em exposição aos alunos em vários sentidos, o número de horas e depois também a diminuição das turmas, que passou por pequenas turmas de três a quatro alunos, que permite muito mais exposição à realidade. Adicionalmente, os exames também mudaram muito, porque os exames passaram a ser integrados e não por área disciplinar. Portanto, os alunos fazem um grande exame de escolha múltipla, teste de escolha múltipla, em modelo também ligeiramente diferente. Nós já anteriormente baseávamos os exames essencialmente em casos clínicos, mas agora baseamos só em casos clínicos. Portanto, os alunos são desafiados nestes testes de escolha múltipla a interpretar casos clínicos, o que é substancialmente diferente do clássico em que havia alguns casos clínicos, mas outras perguntas que não eram casos clínicos. E adicionalmente têm uma avaliação daquilo que são as capacidades técnicas deles, através de uma avaliação estruturada, que se chama OSCI, que é uma maneira de, de forma padronizada, exigir determinados conhecimentos técnicos aos alunos, que são repetidos a todos os alunos. Portanto, todos os alunos são submetidos à mesma exigência, ao mesmo tipo de gestos, e avaliamos-os todos de seguida, sem que eles possam perceber o que é que o anterior foi avaliado, de forma que a mesma metodologia seja aplicada, sem que eles possam comunicar entre eles. Portanto, este tipo de organização de um grande dia de exames com características práticas foi uma reestruturação grande também do ensino. A investigação na área da medicina, num conceito alargado de medicina, portanto, desde aquilo que se pode chamar a medicina clínica a medicina relacionada com as ciências biomédicas e com aquilo que podemos dizer, envolver no conceito de investigação de translação, evoluiu muitíssimo nas últimas décadas. Particularmente, a investigação biomédica e a investigação de translação progrediu mesmo muito, e em algumas áreas tem um nível claramente internacional. Estamos a falar do país todo. A investigação clínica em Portugal tem sofrido de algumas limitações organizacionais, por um lado, de conhecimento da forma como a metodologia da investigação clínica deve ser implementada, por falta de treino dos médicos, por um lado, por falta de estruturas que apoiem os médicos nessas trabalhos de investigação, e depois também por falta de disponibilidade das estruturas onde os médicos estão a trabalhar para que essa investigação ocorra. Mesmo assim, isso também progrediu bastante. Aqui na nossa faculdade, e dentro do Centro Académico de Medicina de Lisboa, portanto englobando aqui também o Hospital Instituto de Medicina Molecular, esta realidade é exatamente assim, só com uma escala grande, não é? Porque temos aqui o maior centro hospitalar universitário de Portugal, temos aqui a maior faculdade de medicina e temos aqui também um Instituto de Investigação Biomédica de Excelência, de referência internacional, que é o Instituto de Medicina Molecular. E, portanto, tudo isto junto faz com que a produção científica e a qualidade da produção científica seja muito alta. No entanto, para a estrutura que montámos, acho que ainda podemos ir muito mais além. E onde nós ainda não temos, provavelmente, o nível que poderíamos ter é justamente na investigação clínica. A investigação que está mais dependente só de estudos em doentes, sem recurso na investigação laboratorial. Nós temos muitas barreiras, não é? Ou seja, a forma como as faculdades em geral, as universidades em geral estão financiadas, está muito abaixo das necessidades há muitos anos. Isto condiciona toda a missão das universidades e condiciona, em particular, a nossa capacidade de recortamento de meios humanos. Por isso, nós não temos meios humanos suficientes para o ensino. E como os meios humanos para a investigação, em grande medida, são os mesmos que são para o ensino, estamos sempre com dificuldades, não só para o ensino, como também para a investigação. Se aí somarmos que os próprios meios humanos clínicos hospitalares são insuficientes, e como esses meios humanos clínicos hospitalares são também parte do processo de investigação, temos aqui outra limitação. Quando nos projetamos para o ambiente de trabalho em laboratório, é verdade que houve uma política, ao longo dos anos, de financiamento da ciência que permitiu contratualizar os estudantes de doutoramento, pós-doutoranos, etc. Essa realidade que foi atingida não tem propriamente um paralelo na realidade da investigação clínica, onde há ainda muitas limitações. O acesso ao financiamento também não é tão bom como existe noutras áreas, e, por outro lado, a qualidade atingida por essa investigação clínica também não é tão boa, e, portanto, não chega a determinados recursos de financiamento. Há aqui uma situação de ligeiro ciclo vicioso em que temos alguma dificuldade em projetar a investigação clínica a um nível mais elevado, e, enquanto não a projetámos a um nível mais elevado, também não temos financiamentos mais elevados, não temos mais recursos humanos. Portanto, há aqui um ciclo vicioso que ainda não está completamente resolvido. A FEMUL e as Faculdades de Medicina têm uma grande sorte, não é? É que estão a produzir profissionais que têm praticamente pleno emprego. Continua a haver uma necessidade de formação de médicos em Portugal e a nível internacional. Os nossos profissionais vão ser desejados a nível nacional e muito desejados a nível internacional. Adicionalmente, a saída profissional dos médicos é mais larga do que aquela que, de repente, pensamos, nós estamos a produzir, de facto, essencialmente clínicos, mas muitos destes clínicos vão também fazer outras coisas. Vão ser políticos, vão ser gestores, vão ser profissionais de indústria farmacêutica, vão ser investigadores, e, por isso, o universo profissional é mais do que o médico clínico, não é? Por isso, aquilo que acontece é que a própria maneira de funcionar da faculdade e a forma profissionalizante que as faculdades têm em relação ao exercício da medicina, garante que, nas condições atuais, os recém-licenciados, os mestres em medicina, porque é um mestrado integrado, tenham pleno emprego, felizmente. A FUMU tem feito um grande desenvolvimento ao longo dos anos, nesse aspecto, nomeadamente de ligação às faculdades de medicina lusófonas, com uma ligação especial a algumas faculdades no Brasil. É um universo ainda em expansão, particularmente no Brasil, porque há imensas faculdades de medicina e, portanto, há muitas possibilidades ainda por explorar. É um desafio também interessante para os médicos portugueses e para os médicos, nos outros locais, estabelecer estas interações. Para os estudantes é também estimulante o conhecimento, durante períodos curtos, de realidades muito diferentes. De possibilidade também de participarem em ações de voluntariado em países que precisam disso. E, na verdade, todos estes países precisam, porque mesmo algumas zonas do Brasil têm situações extremas, quer porque estão muito isoladas, quer porque estão em zonas desfavorecidas e onde há também hipótese de trabalho de voluntariado. E depois, como eu disse há pouco, a enorme importância que há neste momento da Faculdade de Medicina, no contexto do Centro Académico de Medicina de Lisboa, fazer parte da rede europeia de centros académicos clínicos. Isto é muito importante para encontrarmos novas formas de organização, que possamos importar para nós, novas formas de financiamento, estabelecimento de pontos para candidaturas a projetos internacionais. Isto pode ser muito, muito bom para a Faculdade de Medicina, esta e outras. O legado que eu vejo como fundamental é a organização do ensino clínico e pré-clínico, e modernizá-lo e torná-lo mais contínuo do ponto de vista da experiência, da aprendizagem, dos gestos, do que nós chamamos o exame objetivo, da história clínica, desde o primeiro ano da Faculdade, trazer o que nós tradicionalmente começamos no terceiro ano para o primeiro ano e transformar uma nova geração de alunos num conjunto de pessoas mais conscientes do que é a atividade do médico, a consciencialização do profissionalismo da profissão, da empatia, de todos esses aspectos que demoram um pouco a entrar dentro de nós e que, se forem oferecidos mais cedo, marcam a experiência formativa. Portanto, criar uma nova geração de médicos que não só sejam cientificamente muito competentes, mas também sejam empáticos, profissionais e que valorizem adequadamente o doente. É um desafio numa fase da vida mundial em que tudo é muito tecnológico, muito técnico em geral. E este aspecto parece-me importante. Um outro aspecto é a organização da investigação clínica, que se prende muito com esta sinergia com os outros parceiros do Centro Hospital Anunciado de Lisboa-Norte e do IMM, que nos permita projetar todo este campus a um nível superior. Portanto, estes serão os dois aspectos mais importantes, na minha opinião.